Se sou assim Eu não tenho morre nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra fale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Palavra fale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés da cabeça aos pés da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu quero agradecer a Deus mais uma vez Por ele consentir lançar o meu mais novo CD E assim de tabacaria Um abraço de Márcio José Valeu O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu Que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmuda do jeito de dizer alô E me desmuda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro A ser tão fria E me desmuda do jeito de dizer alô E me desmuda do jeito de dizer alô E me desmuda do jeito de dizer alô Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por que não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade Desculpe, mas vou desmuda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por que não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por que não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar 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 Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Entradas que não entra a minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Eu morro de amor por ela e ela nem aí Pra onde ir? Pra onde ir? Um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Eu morro de amor por ela e ela nem aí Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Entradas que não entra a minha solidão Entradas que não entra a minha solidão Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Vou por aí Vou por aí E pra onde ir? Eu quero aproveitar mais uma vez Mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria Milhéus de Bahia E a todo o povo de Lhéus Que acompanha o meu sucesso por aí Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Os ciumes De você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ternura antiga Sim de tabacaria Valeu Malena Malena É papo firme É papo firme É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos 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 Ciumes De você Amigos Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Bom abraço especial Pra toda essa galera De Tuberá E de Piau E do Maraú Bom abraço De Márcio José E Léo de Bahia E a todo povo de Léo Que sempre curte O sucesso de Márcio José Sempre, sempre Valeu Muito obrigado Eu quero agradecer mais uma vez A Gilmar Oliveira Do estúdio Mixmania Por essa força Maravilhosa Um abraço de Márcio José Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Oh, 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 oh Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo Tão desprezado sem os teus carinhos Tão desprezado sem os teus carinhos Eu quero agradecer Eu quero agradecer Tão desprezado sem os teus carinhos 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 Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Olhe meus olhos Dá um sorriso Toque meu corpo Faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer assim Fui o culpado Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração, te vi sofrer Me perdoa, tem que me perder Não quero perder você Tô magoado Eu quero aproveitar Tire desse pesadelo Tire desse pesadelo Tô tão sozinho Sem teus carinhos Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa E a todo povo da barra Pois o amor Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor O nosso amor vale tudo Nem você Nem você Nem você Se te amar Se te amar foi um erro Desse erro Desse erro Desse erro Eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez que a gente Quanto mais você me beijamou Mas eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois no enjuto o outro Fazer dela junto a ti Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Você foi um laço aberto Foi a bala da paixão Você foi uma saudade Que laçou meu coração E depois no enjuto o outro Fazer dela junto a ti Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois no enjuto o outro Fazer dela junto a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Eu quero aproveitar E depois no enjuto o outro Está na chuva que cai sobre a terra Verde que cobriu a terra Vem te ver no enjuto o outro Vem te vir num beijá-for Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na luz que brilha Está na luz que brilha Está na luz do dia A força que se colhe A madrugada fria Está na minha serra A minha companhia Está na luz que brilha Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares Meu rigor se planta Se pare Filho de nosso senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que lima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na luz que brilha Está na luz do dia A força que se colhe A madrugada fria Está na minha serra A minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares Nos rios Carça e planta Se pares Filho de nosso senhor Quem é ele A força maior do universo A força maior do universo A planta que rima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso senhor Filho de nosso senhor Filho de nosso senhor Filho de nosso senhor Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém se tire e perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se alguém se tire e perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama E se de dia a gente briga A noite a gente briga pra gente É que nossa diferença se acaba no quarto É morrer na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Até por esse mundo afora Levei tanto fora, mas não desisti Seca ainda, minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir, acordar sem alguém Do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Eu não sei quanto tempo meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste É tão triste dormir, acordar sem alguém Desilusão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.